Fala, fala pessoal, meu nome é André, mais conhecido como Jovem Rico, e somente nesse mês eu já fiz mais de 120 mil reais, só seguindo o que esse cara ensina nos vídeos dele. 120 mil reais trabalhando da minha casa, trabalhando quando e onde eu quiser, usando apenas a internet, sem ter que passar das 8 a 6 em um trabalho que eu odeio. Se você também quer ganhar dinheiro pela internet sem investir um centavo e também sem aparecer, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e assiste a aula gratuita que eu preparei pra você. Mas aproveita, porque essa aula só vai ficar no ar por alguns dias. E se você ganhasse dinheiro em 20 minutos? Exatamente, você abrisse um aplicativo por durante 20 minutos e ganhasse dinheiro. Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo que você vai conseguir ganhar dinheiro realizando tarefas em poucos minutos. Exatamente, pessoal, em poucos minutos do seu dia você responde algumas perguntas ali, né, realiza algumas pesquisas e ganha grana. Fica comigo, porque esse aplicativo você consegue fazer pelo computador, pelo celular, pelo iPhone, enfim, em qualquer dispositivo. Então se você tá precisando de uma grana extra, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, eu sou o André e vamos nessa, pessoal. Sério, antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra você receber vídeos novos todos os dias. Aqui no canal sai 3 vídeos por dia, você não pode perder. Então já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like no vídeo. Feito isso, pessoal, vamos nessa então, entrar aqui dentro do aplicativo. Eu já estou aqui, mostrei ele uma vez no canal, mas já faz muito tempo e já tem muitos inscritos novos entrando aqui no canal, né, Todos os dias tem novos inscritos. E ele também deu uma atualizada, tá? O site deu uma atualizada. Você vai receber em dólar, tá? Lembrando, você recebe em dólar pelo PayPal. Então eu vou dar aqui todo o passo a passo. Uma outra coisa, pessoal, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te dar um bônus, tá? Um bônus gratuito pra você conseguir realmente fazer grana, trabalhar. Você que tá precisando ganhar uma grana extra aí usando a internet. Vamos lá então. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é se registrar no site. Você vai entrar nesse site chamado enrollapp.com. O URL tá aparecendo ali na tela, enrollapp.com. Você vai clicar aqui em Registrar, aqui em cima. E aqui você vai se registrar, né, com a sua conta do e-mail e a sua senha. E aí você clica aqui em Enroll Now. E aí você já vai estar habilitado pra usar o site, né? Primeiro eu vou entrar na minha conta, porque eu já tenho uma conta. Vamos ver se eu consigo entrar aqui pra vocês, mostrar pra vocês, ó. Vou entrar aqui. Show de bola. Tô aqui na minha conta. Como que funciona esse aplicativo aqui? Ele é muito bobinho de simples, só que muitas pessoas não sabem utilizar, nem sequer sabem que existe esse app, tá? Esse aplicativo aqui, ele não é bombado aqui no Brasil, tá? Ele não é famoso aqui no Brasil. Porém, na gringa, ele tá fazendo muito sucesso e tem muita gente ganhando grana, tá? Como é que funciona? Basicamente, você vai ter que responder algumas pesquisas e ganhar grana, tá? Então, aqui em cima, você pode ver que você tem os seus pontos. Você consegue... Esses pontos, na realidade, eles são dinheiros, né? Então, você troca esses pontos por dinheiro. Clicando aqui na sua fotinha em cima, você tem aqui o seu profile, tá? E seu account settings. Clicando aqui em account settings, ó. Você vai clicar. Aqui vai mostrar tudo pra você, tá? Sua senha e tudo mais, né? Seu e-mail e tal, tal, tal. Aqui tem profile, ó. Aqui em profile, é onde você vai colocar o seu e-mail do PayPal pra você receber o seu dinheiro. Então, tá vendo aqui em profile? Tem aqui, ó, o PayPal e-mail, né? É onde eles vão te pagar pelo PayPal, tá, pessoal? Aqui tem a sua localização e tudo mais. Você edita, tá? Muito importante você colocar tudo verídico aqui pra eles te enviarem o dinheiro, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como é que funciona? Eu vou voltar aqui no dashboard. Basicamente, todos os dias que você entrar, vai ter essas perguntas pra você. Tá vendo que aqui tem uma barra de progresso? Então, tem a vaquinha, tudo bonitinho. Quando ela chegar aqui, você ganhou um dólar, tá? Se eu não me engano, é um dólar. Posso estar equivocado. A última vez era um dólar. Como o site atualizou, agora eu não sei se ainda é um dólar, tá, pessoal? Não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo. Pode ser que tenha mudado, tá? Mas, quando você atinge essa barrinha aqui, você ganha pontos, né? Que equivale a uma quantia em dólar e você já consegue sacar. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó. Traduzir para o português. Clicar com o botão direito. Clicar em Traduzir para o português, você consegue traduzir a página, tá? Olha só, ele vai perguntar pra você. Pergunta simples, né? Você trabalha no departamento, tá, tá, tá. Você vai falar que não, né? Ó, progredi. Ele vai começar a te perguntar. Ah, eu posso responder de qualquer jeito, jovem? Pode, tá, pessoal? Você vai receber, você vai fazer o seu progresso. Tudo bonitinho aqui, né? Mesmo você respondendo ou não, tá, pessoal? Mas, enfim. Eu recomendo você responder certinho. Tirar um tempo do seu dia e realizar as pesquisas, tá? Como eu falei pra vocês, enquanto eu realizo as pesquisas aqui pra você ver como é que é, ó. Eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui do bônus que eu preparei pra você. Seguinte, os vídeos que eu posto aqui no canal, esses métodos aqui, não vão fazer assim, você ficar milionário, né? É um método que você vai fazer uma renda extra. Então, por isso que eu preparei uma aula gratuita do meu amigo Alex. Eu sempre falo dele, tá? Mas, sério, pessoal. Foi graças a ele que hoje eu consigo trabalhar pela internet, consigo ganhar minha renda, né? Usando a internet. Não preciso ir pra um trabalho das seis, das oito da manhã, né? Acordar cedinho, pegar aquele ônibus lotado, aguentar aquele chefe, né? É chato, enfim. Ganhando um salário baixo. Então, por isso que eu preparei pra você, é uma aula gratuita. Você clica no primeiro link da descrição do vídeo e baixa, tá, pessoal? É uma aula onde ele vai te ensinar todas as estratégias pra você conseguir ganhar dinheiro na internet, criar o seu negócio online do zero. Então, só clicar no primeiro link da descrição. Então, tá vendo aqui? Eu tô respondendo as perguntas e ele vai progredindo, tá? Pode ser que demore um pouquinho, só você ir respondendo ali e ele vai atingir. Aqui a sua barra, tá, pessoal? Aqui em conquistas, ó. Mostrando pra vocês, é o tanto que eu tenho, ó. Eu já tenho aqui 14%. Lembra que tava 13%? Realizei aquelas pesquisas e foi pra 14%. Então, você tira aqui o seu tempo, ó. Aqui tem todas as suas conquistas, como se fosse um joguinho, né? Aqui em finanças, ó. Tem aqui o tanto que eu tenho, beleza? Data de pagamento, né? O tanto que eles me pagaram e tudo mais. O saldo mínimo é de um dólar. Olha só isso daqui. Um dólar, tá? Então, quando eu atingir os um dólar, eu já consigo ganhar dinheiro, tá, pessoal? Aqui ele pergunta como funcionam os pagamentos. Você pode clicar aqui e ele fala, ó. Assim que seu saldo exceder um dólar, eles vão te pagar, tá, pessoal? Olha só. Então, o próximo pagamento será programado uma vez por mês, tá? Então, ó. Seu saldo deve exceder um dólar pra receber o seu pagamento. Nossa, jovem. Mas eu vou receber um dólar por mês? Não, não, pessoal. Você consegue fazer um saque por mês, tá? Exatamente. Só que o mínimo é de um dólar. E o máximo, eles não falam. Quanto que é o máximo? Acredito que não tem o máximo, tá? Mas, ó. Voltando aqui, vocês podem ver que eu subi, tô com 15%, ó. Então, eu posso vir aqui, ó. Clicar em continuar ganhando, ó. E continuar respondendo essas pesquisas, pessoal. E ganhar dinheiro, ó. Tá vendo? Você pode ficar aqui o dia inteiro até atingir a barrinha ali. E você ganhar uma comissão em dinheiro e ganhar grana. Em poucos minutos, executando nesse aplicativo, você ganha dinheiro, tá? O lado bom é que você pode fazer pelo celular, né? Entrando no site deles, tá? O URL do site eu deixei aí na tela pra você ver. Depois você volta e se vir de pausa. Enfim, e é assim que você vai conseguir ganhar dinheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, pessoal. Se inscreve no canal. E dá uma conferida lá também no meu canal exclusivo do Telegram. Eu deixei o link aí na descrição do vídeo, nos comentários. E também se inscreve lá no segundo canal, Jovem Rico Oficial. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.